Gostei de ver essa cozinha aqui na Ouro Verde. Você viu a gaveta já com esse aramado? Aliás, o preço que eu vou passar pra você, já sim, como está essa cozinha lacata. Vem aqui, mostra também, aramado do lado de cá, isso facilita tanto, hein Jamal? Isso é ótimo, pra qualquer cozinha. Essa é uma cozinha toda skinny, ela assim, como você está vendo, vai sair por quanto? 10 parcelas de 249. 10 de 249, tem o orçamento aí sem compromisso, tem o projeto no microcomputador e dá uma olhada nesse armário diferente pra cozinha, você tem um espaço de apoio, né? Nós sabemos que isso é importantíssimo. Muda bastante, os nossos projetistas fazem de tudo aqui pra você. Do jeitinho que você quiser, dá uma olhada nessa cozinha também. O preço que nós vamos passar é sem a parte da bancada, porque essa aqui está de granito, nós não vamos passar o preço em granito. É isso aí. Essa cozinha toda skinny, já com espaço pra microondas, quanto? 10 parcelas de 99 reais. 10 de 99 reais, vem cá, vem cá rapidinho, que tem esta outra cozinha, também, olha só, né? Com detalhe, tem nessa cor, tem outra opção de cor? Tem outra opção, tem verde, tem branca, tem todo em marfim, são várias as opções. Quanto custa? 10 de 249. Viu só? Fora isso, tem gabinete pra banheiro, tem os dormitórios, olha, não perca a oportunidade de passar por aqui pela Ouro Verde, não. Na rua Monteiro de Melo, 185 na Lapa, qual o telefone? 3868-4215. Ou na rua Pedro Fioretti, 407 em Osasco, qual o telefone lá? 368-298-99. Ouro Verde Cozinha. Vejam!